Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim fazer um teste dessa esponja de silicone, a Silisponge e eu vou fazer uma comparação com essa esponja comum essa daqui da Real Techniques a Silisponge promete não absorver base por ela ser de silicone e eu vou testar hoje e ver o acabamento que ela dá metade do meu rosto eu vou usar a esponja da Real Techniques e a outra metade eu vou usar a Silisponge de base eu vou usar essas duas, vou misturar essas duas da Ruby Rose a L3 e a L1 vou começar com o lado da Silisponge e vou colocar um pouco de base tô colocando com pincel porque eu fiz a mistura das bases eu vou colocar um tanto assim você percebe que ela faz umas rugas quando você aperta e ela é bem macia vou começar passando eu vou fazer o outro lado do rosto com a esponja da Real Techniques e no final do vídeo eu falo as desvantagens e as desvantagens da esponja de silicone minha opinião sobre a esponja de silicone é que ela é fácil de limpar eu peguei um lenço demaquilante se eu passar nela ela vai limpar super rápido diferente da esponja normal ela é bem macia mas ela acumula em algumas regiões principalmente do nariz e da testa é mais difícil de tirar as marcações dela quando você tá passando ela deixa algumas áreas marcadas com a esponja não acontece isso porque ela meio que absorve o produto e deixa um acabamento mais leve essa daqui eu comprei na 25 de março e eu paguei 12 reais então eu achei o preço barato já essa daqui é mais cara custa em média 65 reais a da Real Techniques ou qualquer esponja suga muito produto mas eu prefiro essa daqui essa daqui serve mais pra quem gosta de pele pesada com cobertura pesada e toda base que é colocada na esponja vai pro rosto então não tem desperdício de produto já essa daqui dá pra construir camadas e fazer uma pele de leve a pesada eu espero que eu tenha ajudado sobre a minha opinião das esponjas então é isso beijos e até o próximo vídeo tchau tchau